E aí, gostando da partida de futebol americano? Engraçado, né? Porque esse nome vem do inglês. Futebol, foot, quer dizer pé. E ball, quer dizer bola. Cadê o pé? E a bola? Isso é bola. Então, quando você se pegar chamando esse esporte de futebol, come o sneakers, porque deve ser fome. Mas, enfim, boa partida aí de mãozeitona. Faz mais sentido, porque... Futebol? Você não é você quando está com fome. Sneakers, mata sua fome.